A CIDADE NO BRASIL 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 1 João 3, versículo 4 O pecado é, pois, a quebra da lei moral de Deus, dos dez mandamentos, o decálogo. Quando violamos qualquer dos dez mandamentos, qualquer ordem divina, nós pecamos. Quantos pecaram? Todos pecaram, diz a Escritura, e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23 A desobediência de Adão operou nele uma mudança espiritual. Fez dele um pecador, um escravo do pecado. E essa condição passou a todos os homens. Todos somos pecadores. Nós não podemos mudar a história. O que aconteceu, já aconteceu. Adão e Eva tomaram a decisão e se tornaram pecadores. No entanto, as leis da biologia, nós não podemos também interferir nelas. Por exemplo, um gatinho só pode ter filhote e gatos. Não pode ter um cachorrinho. Então, Adão e Eva se tornaram pecadores e só podiam gerar filhos que eram pecadores. No entanto, o meu futuro, a minha salvação, não depende do erro deles no passado. Depende se hoje eu aceitar ou não a salvação em Cristo Jesus, que Deus nos oferece. Aqui estão alguns dos resultados do pecado. A terra foi amaldiçoada, passando a produzir espinhos e cardos. A doença, o sofrimento e a morte vieram como consequência do pecado. Fruto do pecado é também a guerra. O inimigo de Deus e adversário do homem, Satanás, deleita-se na guerra, pois esta excita as mais vis paixões da alma, arrastando então para a eternidade as suas vítimas engolfadas no vício e no sangue. O homem foi feito prisioneiro do pecado. Pela presença do pecado na vida, o homem não faz o que quer, mas o que o pecado quer. Jesus ensinou todo o que comete pecado é escravo do pecado. São João 8, 34. Pecado é roubar, matar, mentira também acho que é pecado, mas tirando isso não tem mais. Esse negócio de querer classificar pecados e de colocar níveis para pecados, um pecado é muito sério e muito grave, o outro já não é tão grave assim, isso aí é mais humano do que divino. Eu acho que para Deus qualquer pecado é ofensivo, qualquer pecado. Agora, evidentemente, existem assim os pecados que ocasionam, que causam maior consequência. Qual o único meio de libertação? De nos livrarmos da escravidão do pecado. A Escritura diz porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, 23. Notemos, o pecado leva à morte, à perdição eterna, mas mediante Cristo Deus nos quer dar vida, vida eterna. A Escritura diz mais, e isto é a própria essência de tudo o que ela diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João 3, 16. Não há ninguém a quem Deus recuse os benefícios de sua graça salvadora, mas há uma condição para que nos salve, crer em Jesus Cristo. Ao considerar no horto do Getsemane o preço a ser pago pelo resgate do pecador, dar o seu sangue à sua vida, Jesus poderia ter decidido voltar para o Pai e deixar que o homem sofresse a pena do pecado, mas o amor o moveu ao supremo sacrifício. Por amar-nos, Jesus consentiu em sofrer as afrontas de homens que eram instrumentos de Satanás. Ele foi esbofeteado e açoitado. Porque o salário do pecado é a morte, o Filho de Deus, para nos salvar da morte, provou a morte por nós. Ele sofreu a morte como ela era infligida pelos romanos, a morte de cruz. As suas mãos e pés foram pregados numa cruz. Deus, Pai, ofereceu o seu imaculado Filho como sacrifício para que, por sua morte, ele se tornasse o meio de os homens receberem o perdão dos pecados por intermédio da fé nele. O pecado para nós, normalmente, é uma coisa muito corriqueira, parece-nos ser quase nada. No entanto, nós notamos na Bíblia que há algo muito complexo, cuja natureza nós mal compreendemos. Quando o próprio Adão e Eva pecaram, eles mudaram a própria natureza humana, se tornaram propensos a fazer o mal, tornaram-se imortais, mudaram até a própria natureza geral, onde havia, então, decadência, destruição, apareceu a violência. E, nessa situação de algo tão terrível que é o pecado, somente a vida do próprio Criador poderia resolver o problema e trazer salvação para os pecadores. A vida de qualquer outro ser criado, anjo, o que quer que fosse, não seria suficiente para resolver o problema terrível chamado pecado. Somos reconciliados com Deus pelo sangue de Jesus. Somos remidos pelo seu sangue. Somos justificados pelo seu sangue. E pelo seu sangue, somos purificados. Todos nós estávamos na mente de Jesus quando Ele se ofereceu como resgate do pecador. Considere isto, prezado ouvinte. O que Ele fez foi por você também. O único meio de o pecador obter salvação é pela fé em Jesus Cristo. Pela fé nele, somos postos outra vez numa relação correta com Deus. Recebemos um novo coração e somos capacitados para viver novamente em obediência à lei de Deus. O que devemos fazer agora? Devemos seguir a luz que temos, pôr em prática o conhecimento que Deus já nos deu da sua vontade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, versículo 7 Você acha que é possível viver sem pecar? Não é fácil viver sem pecar, porque você peca até por pensamentos. O pecado é próprio do homem. Todo ser humano pode errar e, com isso, ele pode voltar atrás e se arrepender. Devemos constantemente exercitar fé no que Jesus fez por nós e no que Ele continua fazendo como nosso mediador no céu. O Senhor Jesus Cristo é que nos sustenta na luta contra o pecado. Ele é que nos dá a vitória. Como o pastor se alegra ao reencontrar a ovelha perdida, assim o Salvador se alegra ao receber a alma arrependida que a Ele volta. Vinde a mim, eis o convite de Jesus a nós, homens. Cristo pagou por nós muito em alto preço. Agora, nela que voltemos para Ele. Quando aqui na terra Jesus se mostrou amigo dos meninos, Ele é amigo de todos os homens, até do maior pecador. Deus não ama o pecado, porque o pecado é exatamente o contrário do princípio do próprio Deus. É algo exatamente oposto ao caráter de Deus. Quando a gente pensa que este mesmo Deus, que odeia o pecado com todas as suas forças, Ele ama o pecador com todas as suas forças. E a maior evidência de que Ele ama o pecador, é o fato de que Ele entregou o Seu Filho, Jesus Cristo, para ser o Salvador, morrer por nós. As boas novas do Evangelho são que Cristo veio para prover salvação do pecado, o que nele crê como Seu Salvador é perdoado e libertado do poder do pecado. Se desejamos agradar a Deus, viver como Ele ordena, recebemos de Jesus o poder para isto. Ele faz que sejamos novos homens e mulheres. Amigo, nada existe entre nós em a perdição eterna, senão a forte mão de Jesus Cristo. Aceitarás o Salvador agora, aceita-o e passarás da morte para a vida. Pelo mal perdido andei, longe do meu Jesus, sem amor, sem fé, sem Deus, a merecer sem luz. Mas Jesus então me viu, dando-me Sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou, revelivou, o Seu imenso amor, o Seu imenso amor me transformou. Foi Seu poder, foi Seu querer, sim, Cristo meu Senhor me transformou.